Chegamos! Mais um SBT e você tá no ar. A gente continua ao vivo a nossa programação do SBT interior. Que bom que eu tenho a sua companhia todos os dias. Obrigada por permitir que eu entre aí na sua casa toda hora de almoço. Um bom almoço pra você, pra sua família. Um beijo grande pra todo mundo que tá assistindo. E dá uma olhada o que tem hoje aqui. O SBT e você começa agora e vamos aprender como congelar os alimentos corretamente. E a praça do povo é nossa, congelando ornelas. Um caso super especial hoje, hein? Claro que você não vai perder de jeito nenhum, né? E ó, eu tenho um recadinho pra você. Você que acompanha sempre o SBT e você. Você pode estar estranhando tanto conteúdo político aqui no nosso programa, né? Não é o foco do SBT e você. Mas o SBT interior tem o dever de auxiliar a todos nós, né? Pra gente votar cada vez mais com consciência. A escolher, a tomar mais cuidado com o nosso voto, não é? Isso tá claro a cada dia que passa. Então, a gente abre espaço aqui e explora um pouquinho te mostrando o lado pessoal de cada candidato. Agora que você já viu no jornal, né? Todas as propostas e tudo mais, você confere e conhece um pouquinho mais a respeito deles aqui no SBT e você. E é agora. Metalúrgico, dirigente sindical e ex-prefeito de São Bernardo do Campo. Eu recebo agora Luiz Marinho, que é pré-candidato ao governo do Estado. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, menina. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bem-vindo a uma região que já é tua, né? A você e os telespectadores. Obrigada. Uma região que já é tua, né? Porque você é daqui de Cosmorama, pertinho da gente. Eu nasci em Cosmorama, cresci em Santa Rita do Oeste, tenho primos. Aliás, em São José do Rio Preto tem um irmão que tá morando aqui. Olha. Tenho tias, primas, primos. Vamos em casa, então. Em Nhandiara tenho primos, há sobrinhos que moram. Meu padrinho de batismo é de Cosmorama, não tá vivo ainda, padrinho Valdemar, padrinho Maria. Manda um beijo aí, mande um beijo. Maria, um beijo. Deus abençoe sempre, não vai dar pra passar aí dessa vez, nós estamos correndo bastante. Mais primos em Jales, em Fernandópolis, irmão em Santa Fé, irmão em Santa Rita do Oeste. Se for visitar todo mundo, precisa de um mês, né? Nas Pásias, tio e primos em Santa Albertina, enfim, daqui, essa região toda aqui tem a parentaia. E, Luiz, a gente tem mais uma coisa em comum, né? Que é o carinho pelo nosso ABC, né? Eu sou batateira, te falei, nascido em São Bernardo, né? E você já foi prefeito e também tem um carinho especial por toda a região, né? Com certeza, fui prefeito oito anos em São Bernardo do Campo, presidi o consórcio de prefeitos ali de cidades das sete regiões, das sete cidades da região. Pude prestar serviço ali, presidi o sindicato, que também responde ali a região como um todo. Fui ministro do presidente Lula, dois ministérios, de 2005 a 2007, do trabalho, que, aliás, eu tive a honra de implementar a política de reajuste real do salário mínimo no período do governo Lula. E 2007, 2008, fui ministro da Previdência. E o presidente Lula me fez um pedido mesmo, que eu não sei se os telespectadores se recordam, das filas do INSS, que o pessoal, às vezes, passava a noite inteira para tentar ser atendido no dia seguinte. E o presidente Lula pediu quando, 29 de março de 2007, ele falou, ó, eu quero que você assuma o ministério da Previdência, mas tem uma coisa que você precisa resolver para mim, que eu não aguento mais ao chegar nos estados de uma faixa reclamando da fila do INSS. E, graças a Deus, nós trabalhamos em setembro de 2007, já não se falava mais em fila, fiquei até maio de 2008, quando eu saí para ser candidato a prefeito de São Bernardo do Campo. Muito bem. E agora eu vou fazer algumas perguntinhas para o pessoal de casa te conhecer um pouco melhor. Eu à disposição. Eu queria saber se você acredita que quem trabalha duro, todo dia, como a maioria dos brasileiros, alcança seus objetivos. Às vezes, sim. Nós temos que persistir nisso para atingir os objetivos. E é com muita luta, com muita disposição, com muita dificuldade, às vezes. E, acima de tudo, acreditando a partir de você. Você tem que confiar em você, acreditar em você, para poder ter força, ter energia para batalhar. E, acima de tudo, buscar olhar a sua rua, a sua cidade, o seu bairro, se organizar coletivamente. O coletivo, muitas vezes, tem força. E esse é um momento, Mirna, muito importante. Eu vejo muita gente desestimulada. Ah, não vou votar em ninguém, eu não gosto de política. Agora, não há outra saída de transformação de cidade, de estado, de país, que não seja pela política. Nós temos que sempre confiar em Deus, agradecer sempre a Deus, pedir todo dia a ajuda divina. Mas, é preciso que você participe ativamente do processo, acreditando a partir de você. E buscando selecionar. Não são todos políticos iguais, por exemplo. Não são todos partidos iguais. Tem gente boa à disposição aí. Portanto, é preciso separar um pouco o joio do trigo e poder encontrar aí o caminho correto para a gente poder vencer coletivamente. Quais os valores que você acha, Luiz, que uma pessoa tem que ter para servir de exemplo? Os valores primordiais de um ser humano? Primeiro, você ter a tua palavra, né? Eu venho de um exemplo, Mirna. Meu pai me ensinou, minha mãe, os vizinhos. Eu cresci no interior, aqui até os oito anos de idade, cresci em Santa Rita do Oeste. E eu aprendi uma coisa muito séria com ele. Ele falou assim, a palavra é tudo. Sabe que o primeiro sítio que ele comprou, em Três Fronteiras, e um dia ele chegou em casa e falou para minha mãe, Massimina, vendi o sítio. Ela falou, mas o quê, Lourenço? Você perdeu o juiz? Você ficou louco? É a primeira terra que nós compramos, nós vamos fazer o quê agora? Ela falou assim, eu não queria vender, mas não teve jeito. O que aconteceu? Ele se passou na Quitanda e um cidadão começou assim, Lourenço, vende o teu sítio. Ele falou, não estou vendendo. Vende o teu sítio. Não vendo. Bota preço. Mas não estou vendendo. Mas bota preço. Ele pensou, vamos botar um preço aqui que ele não vai comprar, imagina. Botou o preço e falou, o sítio é meu. E pronto. Aí minha mãe falou, mas isso é agora. Não ia voltar atrás. Eu dei a palavra, eu dei a palavra. Então, mesmo o prejuízo deu a palavra, tem que valer. Então, é preciso observar. Eu vejo que tem candidatos aí que dão a palavra e depois falam, não, isso aqui é um divórcio. O pessoal divorcia, por que eu não posso aqui faltar com a palavra? Então, isso para mim é uma coisa essencial. Palavra, exemplo. Então, assim, o pai, a mãe, o irmão mais velho, as crianças, segue muito exemplo, né? Eu tenho um amigo que ele fumava, era fumante. Um dia ele chegou na casa da filha, foi visitar a filha, uma netinha veio e pulou no pescoço dele, aquele abraço de neta gostoso, tem dois netinhos. Coisa maravilhosa, a coisa mais gostosa do mundo é um abraço de um neto, de um filho, enfim. E aí ele falou assim, deu um beijo nela e falou assim, vovô te ama. Ele falou, ela empurrou o vovô assim e falou assim, ama nada, vovô. Falei, como vovô te ama? Ama nada, vovô. Por que vovô não te ama? Vovô fuma demais, vai morrer logo, vai nos deixar. Nunca mais ele fumou. Então, o exemplo, né? Então, a criança, ó, fumar tá errado, né? Então, se você joga bituca na rua, se você descarta teu pet, que você tomou teu guaraná inadequado, vai fazer mal pro meio ambiente, enfim. Você acha que as novas gerações estão mais conscientes? Você acha que a gente tá acompanhando as novas gerações mais conscientes e nós estamos acompanhando a evolução do mundo no mesmo processo? Tem um processo, tem um processo de evolução importante, mas nós podemos acelerar esse processo. Eu creio que as famílias, né? Em Vini Mércio, você observa um processo da família sendo desestruturada. Então, acho que os pais, avós, irmãos, tios, tias, têm a responsabilidade de dar bons exemplos para as crianças, para os jovens e, acima de tudo, o papel da educação. Então, uma preocupação de governo, se eu for governador, uma das coisas que será prioridade é uma atenção em educação. A partir de valorizar os professores e professoras, valorizar formação profissional continuada, valorizar por salário. Em São Bernardo, eu deixei um salário por jornada de 30 horas de 4 mil reais. No estado de São Paulo, o salário de professor de 40 horas de 2.200 reais. Ou seja, qual professor que tem condições de dar uma atenção para o teu filho, garantir, enfim. Então, tem muitas coisas para ser feita e a sociedade tem responsabilidade nisso. E cada um de nós temos responsabilidade nisso. Então, agora, dia 7 de outubro, nós teremos em mãos, eu digo que assim, na democracia você tem uma arma. A tua arma é teu título de eleitor. É a tua responsabilidade, portanto, você não pode se omitir. Eu até brinco e falo assim, segundo a Bíblia, a omissão é a principal dos pecados. Então, nós temos que tomar a atitude, a nossa ação, a nossa responsabilidade para o estado, com o país, enfim, a cidade e assim sucessivamente. Ok. Luiz, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Sucesso, boa viagem de volta para você. Eu vou seguir para baixo, vou até passar por Santa Fé, depois vamos para Assis, Bauru, enfim, Garça, vamos rodar um pouquinho aqui está. Boa viagem, tá bom? Valeu, obrigado. E olha, você aí de casa, continua comigo aqui no próximo bloco, a gente vai falar sobre alimentos congelados, ok? Você tem alguma dúvida? Então, não sai daí. Meio dia 28, a gente continua ao vivo. Que bom que você não me deixou sozinha, né? Agora, a gente vai saber os prêmios do Saúde Cap, para quem mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Olha lá. O primeiro prêmio, um Quid Life. No segundo prêmio, tem um HB20 Comfort. No terceiro prêmio, um Prisma Joy. E no quarto prêmio, um Corolla GLI. Os giros da sorte também continuam com 10 prêmios de R$ 1.500,00 para cada ganhador. A realização é do Hospital de Amor e o valor certificado é de apenas R$ 10,00. Gente, fica ligado no sorteio, que é dia 1º de julho, às 10 horas, aqui no SBT Interior, tá bom? E agora a gente vai falar de um outro assunto aqui no nosso programa, que são os alimentos congelados, né? Você aí de casa costuma congelar as comidas? Como é que você faz isso? Manda o seu WhatsApp aqui pra gente. Eu vou conversar com o Rafael Pinotti, do Mundo Verde. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, você, Nira? Seja bem-vindo ao SBT e você, viu? Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. É seguro congelar os alimentos? Sim. Ele pode ser congelado. O que pode acontecer é que alguns alimentos, por exemplo, que possuem vitamina C e complexo B, ele perca um pouco de suas vitaminas. Mas alimentos à base de proteína como carne, carboidratos e gorduras podem ser congelados perfeitamente, que não perdem suas vitaminas. E quando a gente, por exemplo, congela algum alimento, descongela, não come tudo, daí congela de novo pra outro dia, né? Porque talvez congelou errado, uma porção um pouco maior, alguma coisa assim. Também é da mesma maneira ou cada vez que eu congelo eu perco mais nutrientes? É, eu não recomendo. Alimentos descongelados, o certo é você consumi-lo total. Não congelando após, porque ele vai perder suas vitaminas. É melhor fazer porções menores, então que vai comer tudo. Exato. Ou pra uma pessoa, ou pra duas, pra três, de acordo com quem tiver em casa. Seria o ideal, seria o ideal. O que você descongelar, é bom você utilizá-lo no dia. Entendi. E quais são os benefícios da gente congelar os alimentos, Rafael? Por que que se deve congelar? Por que que é legal? Os benefícios é que você conserva o seu alimento por mais tempo. Então, você pode fazer como você sugeriu, em doses, em porções menores, você congelá-lo e usando ao longo do tempo. Dentro de sua validade, ele não vai perder suas vitaminas. Entendi. E tem alguma maneira especial pra gente congelar? Existe uma maneira correta? Ou simplesmente pôr no potinho e congelar, como a dona de casa já tá acostumada a fazer? É, existe uns processos de ultracongelamento, por exemplo, que é muito bom, mas lógico que em casa nós não temos isso. Então, você congelar no seu potinho de vidro, até melhor do que o de plástico, por exemplo. O bom é que você, quando o alimento é feito, você coloca em porções menores e já leva ao congelador. Pra que ele não fique muito tempo ali em cima, respirando, porque aí você vai congelar e ele vai perder suas vitaminas com mais facilidade. Então, você deixando ele fechadinho e já levar pro congelador, ele vai se manter por mais tempo. Dica boa essa, né? E na hora de descongelar, geralmente, ou é banho-maria, né? Ou se a gente tiver com tempo, a gente coloca numa vasilhinha, né? Em cima da pia e deixa lá descongelando. Ou micro-ondas. Sim. Qual que é a melhor, hein? Eu sou muito adepto de produtos congelados. Eu mudei muito a minha rotina, hoje as minhas refeições noturnas são todas por produtos congelados. Ah, que legal. O correto é a gente descongelar na geladeira ou a banho-maria. Tá, desce do freezer e deixa lá na geladeira. Isso. Eu, por exemplo, o que eu faço de manhã, eu vou sair de casa, eu já olho o que eu vou comer à noite e já deixo na geladeira. Legal, tá. Porque você conserva o sabor, conserva o alimento. Eu não indico micro-ondas. Tá. Micro-ondas é sempre bom a gente evitar. Existem várias lendas, várias verdades sobre micro-ondas. Só que os eletromagnéticos no alimento pode ser prejudicial com o tempo. Tá. Então, se você puder colocar tanto na geladeira ou a banho-maria, é o recomendado. A banho-maria é o recomendado. Agora eu vou te fazer um convite pra gente vir aqui no nosso telão. Porque eu quero falar com você que nem tudo que a gente congela fica legal, né? Já aconteceu de você congelar alguma coisa na sua casa. Pode ser que você congelou da maneira errada ou pode ser que o alimento que você congelou não é legal pra esse tipo de processo. Sim. Porque não é tudo que a gente pode congelar, não é, Rafa? Não, tem alguns alimentos que não são indicados. Por exemplo, o ovo, por exemplo, maionese, leite. Esses alimentos não congelam. Não congelam. Vamos ver. As frutas. Eu posso congelar fruta? Qualquer fruta? Sim, pode. Você pode congelar tanto pra usar em vitaminas, pra você usar no dia a dia. Depois só bater no leite. Só não bater no leite, gostoso, geladinho. Exatamente. Frutas, tranquilo. Acho que talvez banana, acho que não, né? Não, banana você pode. Algumas frutas você pode perder um pouco das vitaminas. Por exemplo, o que eu falei um pouco antes, as vitaminas C você vai perder um pouco. Então assim, mas pode. Morango, eu congelo muito morango, porque o morango você perde ele facilmente na geladeira. Sim, exatamente. E pode acontecer isso, de você perder um pouco de suas vitaminas. Mas pode. Pode congelar. Muito bem. Pode passar por gentileza. As verduras, as hortaliças. Posso congelar tudo? Vamos supor, se eu congelar uma couve. A hora que eu descongelar, ela vai estar legal? A couve, sim. Algumas hortaliças, o que pode acontecer, é dela mudar o seu aspecto. Mudar, ficar um pouco murcha, mudar de dor. Mas, por exemplo, a couve, eu já congelei e nada se mudou. O brócolis também não. Então assim... Uma boa dica é você ir no mercado e ver o que está congelado no mercado, né? Se está no mercado é porque deu certo. Exatamente. Tem brócolis congelado, tem ervilha, tem couve. Então você consegue fazer a mesma coisa em casa. Exatamente, Míria. Vamos mudar? Aqui, as carnes, as aves, os peixes, as linguiças e tudo mais, os frangos, podem ser congelados, né? Podem ser congelados. É o que mais a gente costuma congelar, né? Exatamente. E são assim, os alimentos que até duram um pouco mais, que não perdem suas vitaminas. Tá. Alimento a base de proteína, como a carne, o peixe, o frango, são tranquilos. Tranquilo. Então pode sim, ok? Pode passar. Comidinha pronta. Muita gente que é organizado, lindos que estão aí em casa, fazem a comidinha no final de semana, já congela pra semana toda, bonitinha, assim, ó. Abrir o freezer, isso aqui é meu sonho de consumo. Abrir meu freezer e tá ele assim, todinho, com comidinhas preparadas. Todas as comidas prontas eu posso congelar ou tem alguma coisa que não fica legal? Você já falou do ovo, né? Sim. A maionese não seria legal. Maionese. Produtos à base de ovo, leite, assim, não é muito interessante. O resto, um arrozinho, feijãozinho, legume, macarrão. Tranquilo, macarrão também, um molho pro macarrão, você pode fazer numa maior quantidade e deixar congelado pra usar no dia a dia. Olha que legal, né? Boas dicas, né, gente? É só a gente organizar a vida da gente, né? Vamos lá, o que mais? O arroz. Já aconteceu de eu fazer sopa, Rafael, na minha casa, vai uma canjinha, daí eu ponho o arroz ou o macarrãozinho, né? Na sopa, congela a sopa, aí a sopa você descongela, fica legal. Mas o macarrãozinho e o arroz ficam inchados. Fica um pouco. Fica meio mole, né? Mas é por conta também do líquido da sopa. É igual você pegar um arroz com um molho. Se você congelar na hora que você tirar, ele vai ficar encharcado, então não fica muito legal. Então é melhor congelar assim, ele sequinho. Ele sequinho. Tá, daí posso. E o macarrão, se for congelar, congela sem molho? É melhor. Depois põe o molho separado à parte. É melhor, eu indico. Muito bem, aí não fica esponjoso, né, gente? Tem mais? A batata. Essa daqui é a batatinha frita que a gente vê no mercado. Sim. É óbvio que a gente compra essa batatinha congelada, né, gente? Muita gente já comprou. Exatamente. Agora a batata normal, a batata que a gente compra em casa, fatia em casa para fritar, ou ela inteira mesmo, porque às vezes ela fica meio mole, né, na geladeira. Eu posso congelar ela inteira, por exemplo, a cenoura, a batata, todos esses legumes? Pode, você pode. O que pode acontecer com a batata, ela esfarelar com facilidade, congelada, ou até mudar de cor. Entendi. Isso pode acontecer. Tá. Então, assim, essa batatinha não vai acontecer. Tá. Entende? Ela já é... Como você disse, o mercado é vendido assim. Sim. Mas a batata normal, ela pode acontecer isso. Tá, então é melhor não fazer, né? E ó, daqui a pouco eu vou te dar uma dica muito legal, viu? Não sai daí, você vai ver, que vai servir para batatinha, tá? Vamos ver agora o que mais? Aqui, a maionese, que você falou que não é bacana. Que maionese geralmente sobra no churrasco, né? Sobra no churrasco. Então, não é legal congelar? Não é legal. Não é legal muito por conta do ovo. Tá. O ovo, até falando um pouquinho, o ovo, se você congelar ele inteiro, a casca vai se romper. Mas muitas pessoas congelam a clara. A clara é tranquila, você pode congelar e ir usando ao longo do dia. Mas a maionese nós não recomendamos. Isso, tá bom. Então, maionese não. Muito bem. Não. Vamos ver a última foto agora? Aqui, também, ervilhas, alguns leguminhos, a vagem, o brócolis, separadinho assim, a cenourinha, tudo bem, pode ser? Tudo bem, tranquilo. É melhor congelar assim, já cortadinho, Rafa? É melhor. É, né? Praticidade. Porque se não, depois você precisa esperar o produto descongelar para cortar, você já fazer tudo no dia, você já congela bonitinho, é mais prático. Pois já pega, já está prontinho. Exatamente. E olha, agora chegou a hora da dica, viu? Porque quando a gente congela os produtos, gente, a vácuo, a gente afeta menos ainda o caráter nutritivo, como o Rafael está falando, dos alimentos, tá? Porque não tem o ar lá em contato com o alimento. Agora você fala, mira, eu não tenho uma máquina de vácuo na minha casa, não tenho uma seladora na minha casa, né? Calma. Gente, olha só essa dica aí que você não vai gastar nada. Você coloca o alimento dentro de um saquinho, desse jeito que a gente está te mostrando. Olha que legal. Um saquinho tem que ter o zip, tá, gente? Aí você fecha do jeitinho que ela está te mostrando, deixando um dedinho aberto. Tá vendo? O espaço de colocar um dedo ali do lado. Aí você pega uma bacia com água. Não precisa ser tanta água assim. Isso daqui é só para mostrar para você, tá? Uma bacia com água. Pega o saquinho e vai mergulhando devagarzinho na água. A própria pressão vai fazer com que o vácuo aconteça. Aí você vai ajeitando os legumes do jeito que ela está te mostrando, sem mergulhar a parte de cima. Claro, para a água não entrar. Encosta no cantinho e fecha aquele um centímetro que estava aberto antes. Olha como é fácil, sem gastar nada, hein? E tá aí o seu alimento prontinho para ser congelado, a vácuo e sem precisar da máquina de selar. Rafael, você sabia dessa dica? Ela é muito boa. Boa? Você já fez em casa? Não, em casa não. Mas eu conheço fornecedores que fazem, algumas pessoas que se fazem, então é bem bacana. Você entendeu? A pressão da água aperta o saquinho, você deixa para vazar o ar. Acabou o vácuo. Nossa, vou fazer hoje. Agora me segura, vou vender congelado para você. Agora me fala uma coisa, os congelados também tem prazo de validade, Rafael? Ou não? Congelei e posso esquecer o alimento lá? Cada um possui o seu modo de preparação, o seu modo de cozimento e sua validade. Muito bem. Então por isso que eu falo que precisa de organização, quando você congelar, coloca uma etiquetinha lá, a data que você congelou. E agora você vai tirar uma foto aí da TV que eu vou te mostrar a validade dos alimentos. Dá só uma olhada aqui comigo, ó. Tem uns que são mais, outros menos. Carne bovina, de nove a doze meses, tá? Um aninho lá no congelador. Belezinha, né? Frango também, doze meses. Aquilo que você falou, né? Que são os que tem mais... É... Uma validade maior. É, validade maior. Os peixes, gente, os frutos do mar, só três meses. Olha lá. Vai dar uma olhada no seu congelador, se não tem algum peixinho lá escondido. Pode ter passado a validade, tá? Carne de porco, também seis meses. Olha que legal, a carne de porco, eu não sabia disso. Ela é... Ela tem uma validade menor do que a carne bovina. Olha só, seis meses só. Linguiça e salsicha, dois meses. Bem pouquinho, né? Muito pouco. Você sabe por quê? O que será? É, são produtos suínos. É, né? Os produtos suínos, eles têm um... Como o peixe, ele tem uma validade um pouco menor congelada. Eles são mais sensíveis. O bacon também, ó, porque tá nessa mesma lista. O bacon só dois meses congelado, gente. Eu tô passando aqui pra você os alimentos congelados, tá? Essas validade aí, é validade dos alimentos congelados, gente. Não é um alimento normal que você vai comprar no mercado, tá bom? O presunto, quatro meses. O hambúrguer, três meses. E os vegetais e as frutas, de oito a doze meses. Olha que coisa interessante. Eu não imaginei que as frutas durassem a mesma coisa do que as carnes. Doze meses eu posso congelar, então o morango ele ficar quase um ano com ele congelado. É isso, Rafael? Pode sim. Então não tem desculpa pra não comer mais fruta. Exatamente. Não tem desculpa. Muito bem. Gostei. Gostei de saber a validade de tudo. Porque, ó, com certeza agora você vai prestar mais atenção aí em casa. Eu vou prestar também mais atenção. Vamos fazer a vaca bonitinha. Depois, se você fizer, você me manda. Grava um vídeo e manda pra cá pra dizer que você fez e que deu certo, tá bom? Rafael, mudando de assunto agora, você gosta dos jogos que estão acontecendo? Você tá acompanhando tudo? Gosto muito, amo futebol, estou acompanhando a Copa, acredito muito que a nossa seleção possa trazer o título pra nós. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai mostrar o Minuto Copa que você vai ver as curiosidades pra gente, tá? Não sai daí. A gente separou várias curiosidades de todas as Copas e você tá curtindo aqui no SBT e você. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui na nossa bancada? Porque o Rafael trouxe alguns produtos pra gente, já congelados, pra gente dar mais ideias pra você. Esse aqui, por exemplo, é o que? Chocolate? São chocolates fitness, low carb. Perfeito, para mim? Essa é a base de brigadeiro, pra você. Pra vocês. Pra vocês, pra mim, sou louco, tá maluco. Brincadeira. Então eu posso congelar o chocolate, Rafael? Pode. Qualquer chocolate? Esses bombons, por exemplo, eles são vendidos congelados. Olha isso. Mas daí, o que eu faço pra descongelar? Ou eu como congeladinho? Você pode comer ele congelado ou você pode deixar ele um pouquinho fora da geladeira e já consumi-lo. Ai, que delícia, gente. Chocolate meio amarguinho, né? Ai, que coisa boa. Geladinho também é bom. Gritaram no meu ouvido, dieta. Olha, toda inveja, viu, Rafael? Toda inveja. Aqui são as espirrinhas, é isso? Isso, são espirras integrais. Hum, quem é bem prendada em casa e sabe fazer esfirra, dona Cida Caram, por exemplo, tá assistindo aí, ó, você pode congelar as suas esfirras e mandar lá pra minha casa. Em pacotinhos desse jeito aqui, ó. Inclusive, ela esteve na loja hoje de manhã. É mesmo? É verdade. É mesmo, é só. Aqui você tem uma torta, é isso? Uma torta de frango. As tortas eu também posso congelar também. Pode congelar. Posso fazer uma tortona e congelar os pedaços. Pode congelar. Inclusive, todos esses produtos são vendidos congelados. E você tá prestando atenção que são todos pequenas porções. É isso que é o mais legal. Porque é aquilo que o Rafael falou, não é bacana você ficar descongelando, congelando, descongelando. Fez feijão? Você não vai congelar um pote desse tamanho de feijão. Você vai fracionar ele em potinhos pequenininhos pra você usar completamente aquele potinho numa refeição, né? Exatamente. É assim a sua janta? São assim. Mas você come só isso aqui, Rafael? Você tá magrinho, né, Rafael? Ó só esse daqui, que graça, gente. Esse aqui já é o macarrão com o molho. O molho tá aqui embaixo. Posso congelar assim, então, se eu quiser. Pode congelar. Esse, no caso, ele é um espaguete de pupunha. Então ele é diferente do macarrão tradicional. Entendi. Então pode ser que na hora de descongelar ele fique mais gostoso, né? Exatamente. E aqui, gente, ele tem nhoque de batata doce ao sugo. Ó. Uma vez também congelei nhoque, ficou ruim. Mas eu acho que é a maneira que eu fiz. Pode ser. Porque esses processos, eles são de ultracongelamento. Aquele que você falou que a gente não tem cá. Exato. Eles são diferentes. Porque o congelamento normal, você tira e já coloca no congelador. Ele demora de 5 a 8 horas pra se congelar totalmente. O ultracongelamento, ele fica pronto e ele já leva pra máquina e ele é congelado em uma hora, uma hora e meia. Entendi. Então ele conserva mais. Quando a gente faz uma comidinha dessa em casa, que não temos esse processo, e a gente coloca numa marmitinha assim, ele ainda quente. Eu tenho que esperar esfriar pra pôr no congelador? Fora da geladeira ou já posso colocar ele quente mesmo? É melhor e deixar esfriar um pouco. Tá. É melhor. Melhor do que colocar direto, né? Falam que estraga até a geladeira, né? Não sei disso. Agora sim a gente vai ver as curiosidades da Copa. E no outro bloco a gente tem Jean Dornelas com a Praça do Povo. É nossa, olha, um caso sensacional hoje, tá? Vamos ver. A Copa de 2002 foi a primeira a ser sediada em dois países, no Japão e na Coreia do Sul. E nessa Copa também aconteceu o gol mais rápido da história da competição. Um jogador da Turquia marcou com apenas 11 segundos de jogo. E agora mais um bloco do SBT e vocês. Chegou a hora de ficar por dentro dos prêmios do SPCAP. Você não vai perder, né? Você mora em Arassatuba, Presidente Prudente, toda essa região. Olha lá. Primeiro prêmio tem um Kwid Life. No segundo prêmio tem um HB20 Comfort. No terceiro prêmio tem um Prisma Joy. E no quarto prêmio tem um Corolla GLI pra você. Tá lindo, hein? E os giros da sorte continuam com 10 prêmios de R$ 1.500. A realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. E o valor do certificado é de R$ 10. É baratinho, gente. O sorteio é dia 1º de julho, às 9 horas, aqui no SBT Interior. Então aproveite. TAM 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 Bonitinha essa vinheta, né? A Praça do Povo é nossa toda terça-feira. Tá aqui no nosso programa o nosso querido Jean Dornelas. O nosso advogado procurado por todo mundo que tá aí na praça pra auxiliar, pra informar. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem com você? Tudo bem, minha querida. Boa tarde maravilhosa pra você, pra quem acompanha o SBT e você. Até rimou, né? E eu quero saber de você e tua expectativa pro jogo de amanhã. Você tá confiante, Mira? Ai, Jean, a gente sempre tá confiante, né? Porque a gente é brasileiro, né? Eu não tô ligando muito pra Copa, mas quando é o Brasil que entra em campo, a gente tem que torcer. Não tem jeito, né? Dá aquele negocinho dentro do peito que a gente fala, não, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. A gente tem que manter a nossa fama, né, Jean? Tá difícil. Tem que sofrer. Eu sou corintiano e tô acostumado com isso, viu? Mira, obrigado. Agora, vamos lá, gente. Eu quero agora deixar bem claro a vocês. Você que está com problema direito do consumidor, direito do trabalho, previdência, vem pra Praça Dom José Marcondes, aqui do Centro de Rio Preto, que você vai receber sua devida orientação. A nossa equipe, a equipe da Soprocon, a equipe do SBT. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E quero mandar aqueles abraços maravilhosos aqui na nossa Praça do Povo É Nossa. E eu quero começar com um abraço pra um garotinho, que é meu irmãozinho, tá? É o Otavinho Guerra. Otavinho Guerra, filho de Rony Guerra, neto de Rony Guerra e filho de Eduardo Guerra. É guerra pra todo lado. Povo bom lá da Bahia. Um abraço pra todos os baianos em nome da família Guerra. Um beijão, Otavinho, pra você e pra sua mãe, Andréia, também, tá? Mais abraço aqui. Agora falando de Araçatuba. Um carinho muito especial com essa terra maravilhosa. Minha amiga Elisângela, beijo no coração. Ela me acompanha desde a concorrente. Sempre me acompanhando. Que prazer ter você no Facebook. Meus amigos de Facebook, cumprimento em nome da Elisângela. E quero fazer um convite aqui pra um evento beneficente. Foi a minha amiga Ana Paula que tá fazendo o convite. É o primeiro a arraiar beneficente. Essa renda é pros moradores de rua. A gente que tá sempre aqui na praça. Acompanha a vida desse pessoal. Domingo, dia 1º, às 4h da tarde, na quadra de esportes do bairro Solidariedade. Então, domingo, quem puder ir lá ver se arraiar, tomar um quentão, tomar um vinho quente, é tudo pra ajudar. Tá bom? Ana Paula, obrigado pelo carinho. É lá no bairro Solidariedade. A entrada é um quilo de alimento. Viu? Bem facinho. E eu quero mandar um grande beijo também, gente, pra todo mundo que tem mandado abraços do Facebook, curtido o nosso canal no YouTube, as postagens. Muito obrigado a todos vocês, tá? Ficamos muito felizes com isso. Bom, e hoje eu quero começar aqui pra chamar, pra sentar no banco da praça com a gente, a Dona Maria. Maria, Maria, vem cá. Tudo bem, minha querida? Senta aqui com a gente. Tem até uma música, Dona Maria. Mas a gente tá sorrindo, mas o caso da Dona Maria não é pra sorrir. Maria, onde você mora, Maria? No Parque da Liberdade. Um abraço pro Parque da Liberdade. Maria, deixa eu ver essa nota aqui, que é essa nota fiscal aqui? É um conserto de uma moto, parece? Consertou numa moto? Conta pra nós. Não. Continuou o mesmo problema, tá persistindo, o barulho tá aumentando cada vez mais. Mas vazando muito óleo. Você levou lá. Pelo que eu tô vendo na nota aqui, ó, vou pedir pro Douglas mostrar. Foram 652 reais, né? É, fora a mão de obra. Fora a mão de obra. O que que apresentava de defeito, Maria? Um barulho no motor. Um barulho permanente no motor. Aí levou lá, ele falou que era biela, aí teve que fazer o motor inteiro, aceitei, tudo bem. Só que aí ela saiu de lá com vazamento de óleo e o mesmo barulho no motor. Ou seja, você pagou, te entregaram o serviço. O problema não estava resolvido. Pior, estava até aparecendo vazamento de óleo. E aí, você procurou eles em quanto tempo você retornou pra reclamar? Várias vezes. Tanto é que quando consertou o motor, ela já saiu de lá com outro problema que foi resolvido. Mas eu fui lá várias vezes. Foi novembro, fui dezembro, fui janeiro, foi fevereiro. Aí ela precisou fazer uma revisão de 13 mil quilômetros. Eu falei, eu vou levar lá, porque se eu levar em outro lugar, eles vão falar que mexeram. Levei lá. Aí eles não falaram pra mim do barulho dela, trocou mais outras peças de normal. Só que continuou vazando o óleo e o barulho. Me fala uma coisa, Maria. E nesse período, pode segurar aqui a nota. Foi antes de 90 dias que você começou a ir lá? Sim. E me fala uma coisa importante agora. Quando você ia reclamar, você documentou de alguma forma, ou pelo WhatsApp, ou por mensagem, ou por e-mail. Você documentou de alguma forma a sua reclamação? Tem, tem por WhatsApp. Ah, gente, isso vale ouro, viu Maria? Vale ouro. Deixa eu explicar aqui então pra Maria e pra vocês que estão aí em casa, como é que funciona. Os 90 dias, é importante, consumidor, você que está acompanhando. Você precisa documentar que fez a reclamação dentro dos 90 dias. Por quê, Maria? Tem muito espertalhão que fica jogando conversa mole pra boi dormir, pra ver se o consumidor perde o prazo em 90 dias. O consumidor chega lá, não tem nenhuma prova que reclamou antes dos 90, aí eles alegam que perdeu a garantia. Pois bem, a nossa amiga Maria foi inteligente, ela é inteligente, ela mandou mensagem. Tá no WhatsApp? Tá no WhatsApp. O WhatsApp vale como prova, inclusive, procure digitar, nem faça o som. Então, está desde os 90 dias, é direito seu, eles têm que consertar tudo, tudo, tá? Nossa, inclusive, vou te falar mais uma coisa, você usa moto pra trabalhar? Uso pra trabalhar e levar minha filha na escola. Olha o transtorno, esse transtorno, viu Maria, pode virar um dano moral, tá? Um dano moral. Então, ó, como a Maria tomou o cuidado de documentar, é essa a grande dica que fica hoje pra vocês consumidores. Documente o defeito. Maria, vem cá, nós vamos agora, o celular aí, nós vamos agora, nossa equipe vai entrar em contato, amanhã, amanhã, hoje nós já vamos entrar em contato com a empresa. Eu não estou mostrando quem é a empresa aqui, tá? Não estou mostrando ainda, tá, Maria? Pode aguardar, vamos entrar em contato? Mas, Douglas, vem cá, fazer o seguinte, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu tô cansado dessa turma, esse pessoal de oficina mecânica, esse pessoal de garagem de Rio Preto, eu tô cansado. Enganam o consumidor, não respeitam a lei, passam o consumidor pra trás, querem burlar a lei com os prazos, temos que ser mais rigorosos. Eu vou tomar medidas gerais em relação às garagens de Rio Preto e oficinas mecânicas. Eles têm lei pra cumprir, eles são obrigados a emitir uma ordem de serviço com todos os serviços, e na hora de entregar o veículo, como está no Código de Defesa do Consumidor, tem que ter um relatório de como está sendo entregue o veículo e o ok do consumidor. Se não estiver, não está certo. Eu tô cansando, nós estamos aqui na praça, e vocês veem alguns casos, mas os que chegam no Facebook, os que sejam na sua Procon, irritam. Bom, mas vamos diminuir agora, passar um pouco da... Não é nervoso, gente, é indignação, a gente sente na pele, sabe? Você vê o caso da Maria, usa moto pra trabalhar, gente, pra levar filho em escola, e as pessoas brincam. O povo não tem voz, né? Mas vamos falar de coisa boa agora, né? Você sabe que tem pra mocinha e tem promoção. E eu que defendo o consumidor, tenho que falar de coisa boa, né, Márcia? Boa tarde, Márcia. Eu mesmo, boa tarde, doutor Jean, tudo bem? Eu quero falar de coisa boa pra vocês, que são... Isso é qualidade. A gente que defende o consumidor, a gente tem sempre que mostrar aquilo que é ruim, como essas atitudes de algumas garagens de Rio Preto, algumas oficinas de Rio Preto, mas aquele comerciante que tem um bom produto, que respeita as normas, como do Inmetro, como é o caso dos colchões, os doctors, até o nome já ajuda, doctors. Além de qualidade, porque eu conheço, pra entrar aqui, pra nós anunciarmos aqui no SBT e você com a Mira Filizola, tem que ter origem, tem que ter qualidade, senão não entra aqui, não. Eu queria que você contasse pra nós da promoção, que tem promoção, sim, tem promoção. Quais são as promoções pra quem quer comprar um colchão doctors? Boa tarde, doutor Jean. Então, essa semana estamos com o fechamento do mês em todas as doctors, estamos com uma super promoção, box mais colchão, mola sensação, 12 vezes de R$ 97,90, o box mais colchão, um colchão super macio, doutor Jean. Olha, é aquela camona firme, grandona, olha, só R$ 12,97? Exato. Mas não é possível, é muito barato. Isso mesmo, fechamento do mês, tem que aproveitar os preços. E tem qualidade, né? Exato. Não vai depois virar massa de pão, né? Não, 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 não. Tem a qualidade e tem o selo do Inmetro, né? Isso que é importante, né? Você deve ter visto aí, pedimos pra passar umas imagens aí depois, pra vocês conhecerem como é a qualidade da doctors, viu? Obrigado, viu, obrigado. Quero sempre você aqui, o pessoal tá assistindo lá em casa, viu? Tá assistindo lá em casa. Fala uma loja aí pro pessoal comprar doctors, fala pra nós. Nós temos na Avenida Potirendaba, uma loja preparada aí com as promoções, e na Avenida Mirassolândia também nós temos uma loja. Na Danilo Galeazzi tem? Também, Danilo Galeazzi, Centro, Mirassol, nós temos várias lojas em todos os países. Ah, tem Mirassol também. Então esses lindos colchões que vocês estão vendo, com qualidade, com assinatura embaixo do SBT em Você, com qualidade, no quadro que defende o consumidor, é na Docs Colchões. Obrigado, viu? Obrigada, doutor Jean. Te espero aqui semana que vem, tá bom? Bom, eu quero mandar um alô. Cadê o alô da minha turma aqui? Aê! Gente, quero agradecer vocês aí. Muito obrigado, gente. Até semana que vem. Vem aqui ao vivo. Só pro compa, só aí pro telefone nosso. Nosso WhatsApp é o 99112-0909. Beijo no coração pra todo mundo. Até amanhã, que o Brasil amanhã dá goleada. Porque aqui no SBT nós damos de goleada. Um abraço, seu Silvio. Um abraço pro seu Silvio lá. Até mais. Tchau, tchau. Ai, que festa gostosa, né? Um beijo pra você, Jean. Muito obrigada. Até a semana que vem, viu? E agora eu continuo aqui com o Rafael. Vamos tirar mais algumas dúvidas sobre os congelados. Olha, tenho duas pessoas que mandaram aqui. Oi, Mira. Sou a Janaina de Birigui. Eu faço a minha marmita no domingo e congelo. Aí uso durante a semana. Isso me ajuda muito. Amo você. Um beijo. Obrigada, linda. Assista o seu programa. É a melhor qualidade que tem. Parabéns. É o Juvenal Almeida dos Santos. Juvenal, obrigada também, viu? Como a Janaina faz a marmitinha no domingo e come a semana toda, a gente não falou da validade das comidas prontas. Eu posso fazer, por exemplo, pro mês todo, se eu quiser encher o meu freezer, Rafael? Pode. Pra um mês é tranquilo. Você pode pegar um dia, fazer as porções, até colocar as datas nela, igual você tinha sugerido, mas pra um mês é bem tranquilo. Posso fazer, então. Posso encher o freezer? Pode. E você me deu uma dica importante aqui sobre o não colocar o alimento quente na embalagem de plástico. É isso. Por quê? Porque o alimento quente na embalagem de plástico, ele pode, dependendo do plástico, o material dele, ele pode liberar algumas substâncias químicas, tóxicas, que podem passar pro alimento e nos prejudicar, até de repente ser cancerígenas. Tá. Então, é melhor esperar esfriá-lo totalmente ou colocá-lo em uma embalagem de vidro. Perfeito. De vidro é mais legal, né? Eu prefiro. Mas, às vezes, quando tem um monte, não dá, né? Tem que fazer aquelas mais descartáveis. Sim, às vezes não temos toda a quantidade, né? Exato. Ah, e lembrando, gente, depois que você descongelar, pega essa embalagem, lava e usa de novo. Não vai jogar fora essas 30 embalagens do seu mês aí, né? Que o ambiente agradece. Dá pra usar pelo menos umas duas vezes, dependendo da embalagem que você comprar. Se ela for própria pra congelamento, ela é mais reforçadinha, né, Rafael? Sim, exatamente. Vamos cuidar do planeta também, né? Sim, exatamente. Tem algumas casas que vendem essas embalagens próprias pra isso e temos que cuidar cada vez mais do nosso meio ambiente, sem dúvida. Rafael, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Foram ótimas as dicas, viu? Valeu. Obrigado, Miriam, eu que agradeço. E, gente, vamos saber o que vai ter no SBT e você de amanhã? Claro que você vai estar aqui comigo, né? Meio dia e quinze. Dá só uma olhadinha aqui, ó. Os primeiros passos do nenenzinho. Você tem criança pequenininha aí na sua casa? Você sabe se ela tá na idade certa de dar os primeiros passos? Será que existe essa idade certa? Pois é. A gente vai ver também alguns sapatinhos lindos, eternizados. Você pode, sim, fazer essa recordação maravilhosa dos seus filhos aí. Não só dos sapatinhos, viu? Se você quiser, eu vou te mostrar tudo. E também, como a nossa pauta são as crianças, a gente vai falar dos cuidados que devemos ter com as crianças durante o período de divórcio dos pais, tá? Além de tudo isso, a gente vai receber também, Cauel Lotte, com o seu quadro Doutor Empreendedor, ok? Eu espero por vocês, meio dia e quinze, amanhã, com toda certeza. Aproveite as dicas de congelamento de hoje, facilite sua vida, não desperdice comida. Você pode congelar, sim, pode se organizar e com certeza isso vai dar muita facilidade aí pro seu dia a dia, tá? Fica com Deus, beijo. Amo vocês. Obrigada pela companhia de todos os dias. Fui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma